E aí galera, beleza? Capesina na área, desafio de montagem de elenco Bundesliga garantido com esses jogadores, com esse time, você vai conseguir 3 jogadores inegociáveis da Liga Alemã, beleza? E por sugestão do nosso inscrito Renato Couto, eu vou falar o seguinte, basta você colocar jogadores gold de preferência os jogadores que você tem que são não negociáveis, que você não gosta, que você não vai usar, estão no seu clube enfia eles aí no time e depois monta o resto, eu vou mostrar para vocês o time mais barato que dá para fazer no momento mas dá para você utilizar jogadores do seu clube inegociáveis que não sejam bons, que você não queira usar, beleza? Então vamos lá, rapidinho, goleirão Herrera, Quebano, Drobni, Hara, Andujar, Macarone, Paredes, Bruno Fernandes, Plasil, Noc, como é que é? Knockart e Mora, esse time que fica em torno de 5 mil coins é o mais barato que dá para vocês fazerem nesse momento Então deixa aquele like aí embaixo, compartilha com a galera, não deixa de dar aquela passada lá na nossa página do Face para deixar o seu vídeo, aquele vídeo, um golaço que você tenha feito, de preferência em HD galera para ajudar na qualidade do vídeo final que a gente vai fazer com a compilação de todos os gols dos inscritos os gols bonitos, que a gente achar mais bonitos e é isso aí, beleza? Aquele abraço, até o próximo vídeo, fui! Tchau!